Seguindo a programação em comemoração ao aniversário da cidade de Araguaína, na noite de quinta-feira na Praça das Bandeiras, foi realizado um festival gastronômico promovido em parceria com a Prefeitura e o SEBRAE, o Xambari Show. O Xambari já é um prato típico do Tocantins e principalmente de Araguaína. Aqui em Araguaína nós temos o melhor Xambari. E esse Xambari, ele está em todos os cantos de Araguaína. Está na feirinha, está no mercado, em todos os outros lugares. Então essa é a oportunidade que o SEBRAE, juntamente com a Prefeitura, está dando, quer dizer, fazendo com que essas empreendedoras sejam realmente reconhecidas. E essa parceria é muito interessante também para todos os empresários, de um modo geral, e também para a comunidade. Muito importante para a consolidação da cultura local, para o resgate e também para a consolidação mesmo do nosso sabor, da nossa identidade de sabor cultural, que é o Xambari. Então a cidade tem identidade, a cidade se mostra um produto que é capaz de ser exportado e um produto que hoje toda a região norte aprecia e com muita qualidade. No evento, 20 barracas foram montadas onde os pequenos empreendedores da feirinha e do mercado municipal puderam expor o prato tradicional. E segundo eles, o que não pode faltar na hora de preparar o Xambari é amor. Primeiro lugar com amor, depois tem as verduras, carne, tempero, primeiro a gente refoga o tempero, depois põe a carne. O que não pode faltar no Xambari? É o amor. Para mim tem sido muito abençoado por Deus, tem sido muito gratificante. E agora participando desse evento? Melhor ainda. O Xambari é considerado o mais popular prato da culinária tocantinense. Que falta eu sinto de um bem.